Abre comigo, por favor, meu irmão, em Efésios, capítulo 2. Efésios, capítulo 2. Paulo foi escolhido por Deus para um ministério muito importante, né? Eu creio que o ministério ao qual Deus entregou a Paulo era um mistério, era um grande mistério que foi revelado depois que Jesus já tinha voltado para o céu. Porque Paulo recebeu o ministério de pregação do evangelho, e mais do que pregação do evangelho, de abertura do reino de Deus para os gentios. Porque até então, o modelo que era pregado e entendido de Deus era salvação para os judeus, o Messias para os judeus. E aquele gentio que porventura quisesse se agregar, até poderia. Mas ele estava ali, meio que de, vamos dizer assim, de penetra. Porque o plano de Deus era para os judeus. Mas então, Paulo tem uma revelação de Deus. Deus começa a falar com Paulo. Escolhe aquele homem. Você lembra o jeitão que Paulo era? Homem bravo, perseguia os cristãos. Homem eloquente, homem que tinha influência. E Deus então pega ele, transforma a vida daquele homem. E abre um novo horizonte para o evangelho. E uma nova, então, uma nova etapa começa. A salvação é para os gentios também. O plano de Deus inclui os outros povos também. A salvação, a graça não se limita à casa de Israel. Mas a todo aquele que invoca o nome de Jesus. Por isso que a gente está aqui. E então, Paulo começa a compartilhar tudo aquilo que ele recebia da parte de Deus. Através de visões. A palavra fala que ele foi até o terceiro céu. Recebeu revelações de Deus lá. E ele começa a propagar aquilo através de ensino pessoal. E através das suas cartas. O Novo Testamento, a maioria do Novo Testamento, são as cartas que Paulo escreveu às igrejas. E nessas cartas, ele colocava toda essa doutrina de Deus para a igreja dos gentios. E Efésios não é diferente. Vamos ver aí, Efésios 2, 8. Então, aqui em Efésios, no capítulo 2, ele vai apresentar o principal ensino do ministério da graça. Amém? Efésios capítulo 2, versículo 8. Todo mundo achou? Aleluia! Quem já tinha lido esse texto aqui? Pela graça, sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Para nós, soa tão lindo. Para nós, soa tão reconfortante. Mas, eu gostaria que você fizesse um exercício de ir lá para aquele tempo do Novo Testamento, no qual o povo de Israel estava habituado a tentar, de diversas formas, ser justo através das suas atitudes, através da obediência da lei. Aquele povo que estava acostumado, embutido numa religião, na qual eles tinham que ser justificados através de práticas religiosas, através de se santificar, através de não tocar em algo impuro, de levar um cordeirinho e ir lá. E tantas leis, se você pega Levíticos e Deuteronômio, são tantas leis que eles deveriam obedecer, e eles tentando ser justificados através daquelas práticas. Então, vem Paulo, esse doido, falando, não, não é assim. É pela graça que nós somos salvos. Não é pelo que a gente faz. E ele, exaustivamente, se você pega todo o Novo Testamento, que foi produzido através do Ministério de Paulo, ele está ensinando isso, não adianta. A salvação é pela fé em Jesus Cristo. Isso foi uma graça que Deus nos deu. Não é pelas obras. Para que ninguém fique se gabando, se gloriando. Pela graça é que nós somos salvos, e nós acessamos essa salvação, não através das obras, mas através da fé. Amém? E aqui, poderíamos, praticamente todas as cartas de Paulo, ele vai abordar esse tema. falando do Ministério da Graça. Em Romanos, ele chama de Ministério da Reconciliação. E aí, a gente, então, entende isso. Quando a gente entende isso, é tremendo. Porque a gente, então, percebe que, realmente, que pelas nossas atitudes, pelas obras, ninguém poderia ser justificado mesmo. Porque todos erram, todo mundo peca. Não é verdade? E até fala que, se você obedece todos os mandamentos da lei, mas transgride apenas um. O mais simples que for. Você já pecou contra toda a lei. E Paulo vai ensinando isso. E a gente vai entendendo isso. Mas daí, pode nos abrir uma dúvida. Uma dúvida pessoal, e até teológica. Se é pela graça que nós somos salvos, para que, então, a gente fazer boas obras? Para que batalhar para dar um bom testemunho? Para que nós devemos investir em termos uma ética cristã e ter uma boa conduta como homem e mulher de Deus? Se é pela fé. Eu criei em Jesus, estou salvo e tranquilo. Então, já criei, já aceitei Jesus, fiz uma oração um dia lá, no meu coração tinha fé. Então, amém. Agora, vou continuar vivendo minha vida. Poderíamos pensar dessa forma. Mas, glória a Deus, porque a palavra nos ensina. E nessa noite, a gente vai, então, tentar entender um pouquinho dessa questão de fé e obras. Qual é a relação da fé e das obras na vida de um cristão, na sua vida? Amém? Aleluia! E aí, a palavra de Deus continua. Olha o versículo 10. Efésios 2, versículo 10. Pois somos feitura dele, ou somos criação dele, em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Deus preparou de antemão para que nós as praticássemos. Ou, em outra versão fala, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. Então, Paulo começa falando a verdade. É pela graça que você é salvo. Isso vem pela fé. Não adianta você querer ser bonzinho. Você não vai para o céu porque você é bonzinho. Porque ninguém aqui é bonzinho. Jesus até falou isso. Bom. Quando chamaram ele bom mestre, ele falou, bom só existe em um, que é Deus. Não é pelo que você faz que você vai para o céu. Não é pelo quanto de atitudes que você faz que você garante a salvação. Mas, e aqui tem um mas gigantesco, entretanto, portanto, todavia, contudo, você foi projetado por Deus para a prática das boas obras. É o que está falando isso. É natural de um verdadeiro homem e mulher de Deus. Um homem que tem fé em Jesus, recebeu Jesus Cristo como Senhor e Salvador, e eu creio que a maioria de nós aqui já recebeu. Você creu em Jesus um dia e aceitou? Jesus, dá uma glória a Deus aí. Glória a Deus. Você teve fé. Você está salvo, meu irmão. Porque você, pela fé, você é salvo. É graça. Mas, está no manual de instrução, se você buscar lá no manual de instrução do projeto do Criador na sua vida, você foi projetado para um fim. Prática das boas obras. Deus já tinha preparado isso de antemão. É também um termo lá de português de Portugal. Preparar de antemão. O que é isso? Preparou antes. Simples assim. Deus antes já tinha preparado as boas obras para que nós andássemos nelas. É natural de uma pessoa que tenha uma fé verdadeira em Jesus Cristo, que entende que Jesus morreu na cruz por você e que te deu a oportunidade de viver na glória com Ele, é natural que uma pessoa pratique as boas obras como um fruto da nossa gratidão a Deus. Então, eu pratico as boas obras, eu tento ser uma boa pessoa, você tenta ser uma pessoa de Deus, ajudar o próximo, andar em obediência, não para ser salvo. Porque não é por essas coisas que você vai ser salvo, mas você faz isso porque você é tão agradecido a Deus, porque Ele viu que você não tinha condição de garantir a sua própria salvação, então Ele mandou o Filho dEle para morrer na cruz por você. E então Paulo vai relacionar sim as boas obras e a fé. As duas andam juntas. A verdade bíblica é que a sua fé só é genuína se ela é acompanhada das boas obras. Você quer saber, ah, mas será que eu aceitei Jesus mesmo? Será que a quantidade de fé que eu tive foi suficiente para garantir a salvação? É só você olhar para a sua conduta, meu irmão. Porque uma pessoa que recebe Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, que recebe o Espírito Santo de Deus em sua vida, ela é transformada e naturalmente ela começa a ter uma conduta diferenciada e ela começa a ter uma prática dessas obras de Deus, de buscar ser uma pessoa de Deus nesse mundo. vamos ver em Mateus 5.14 abre comigo Mateus 5.14 Mateus 5.14 Deus diz assim, ó, vocês, está falando para a gente, nós somos a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. E também ninguém acende uma candeia e a coloca debaixo de uma vasilha. Pelo contrário, coloca no lugar apropriado e assim ilumina a todos os que estão na casa. Assim, e toma posse, meu irmão, nessa noite, brilhe a luz de vocês diante dos homens. Para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai e glorifiquem ao Pai de vocês que está no céu. Meu irmão, quando uma pessoa olha para você, ela não enxerga a fé. porque não tem um termômetro de fé, não tem um placar de fé na nossa vida na qual a pessoa olha e vê, mas ela vê as obras na minha vida. É isso que está falando aqui, Jesus um dia acendeu o interruptor na sua vida, acendeu a luz dele na sua vida. E a marca do verdadeiro cristão para o mundo são as obras. O que mostra o primeiro impacto para as pessoas não é a quantidade de fé que você tem, mas é a quantidade de obras que você pratica. E isso é uma grande ferramenta para nós trazermos pessoas para Deus, saiba disso. Às vezes você quer demonstrar que você é uma pessoa de muita fé, às vezes você quer mostrar que você tem um conhecimento na escritura, muitas vezes você vai achar que é isso que vai trazer as pessoas para Cristo. Meu irmão, Jesus está falando, a luz tem que brilhar na sua vida. E o que é essa luz? Está falando aqui assim, assim brilhe as suas boas obras para que os homens vejam. Quando Jesus está falando que a luz dele deve brilhar na sua vida, o próprio texto está respondendo, o que é essa luz? Versículo 16, para que os homens vejam as suas boas obras e glorifiquem a Deus. deixe essa luz brilhar na sua vida, meu irmão. Eu tenho que deixar essa luz brilhar na minha vida. Você foi projetado para isso. Duas coisas que a Bíblia fala que nós fomos feitos. Nós fomos feitos para adorar a Deus. Nós fomos feitos para as boas obras. Você foi programado. o mundo quis tirar isso de você. O mundo quer apagar isso. Mas que a luz de Deus brilhe em você. Para que os homens olhem para você e falem Glória a Deus, hein? Glória a Deus. Esse é o verdadeiro homem de Deus. Essa é uma verdadeira mulher de Deus. A fé é uma ferramenta interna. A fé te move. A fé te dá um firme fundamento. A fé te dá certeza para você agir. Mas as boas obras é uma ferramenta externa na qual atinge as pessoas. Movimenta. Tem um são de Deus nas obras de um verdadeiro homem e mulher de Deus. Saiba disso. Assim como existe um são quando você exerce a fé existe um são de Deus na sua vida quando você se utiliza dessa ferramenta das boas obras. A luz de Deus está ali. O sal de Deus está ali. Está entendendo a importância dessas obras na nossa vida? Porque às vezes meu irmão a gente entra num comodismo de ficarmos aqui cultivando a nossa fé. Não, vamos ficar aqui e a minha fé eu não posso perder minha fé e a gente foca só na fé. Porque a gente acha que é por aí que a gente vai ser salvo. E é mesmo. É por aí que a gente é salvo através da fé. mas tem que ser acompanhada de obras. E como andam as suas atitudes as suas obras meu irmão? Você tem tido boas obras na sua vida? Também um outro lado uma outra vertente até de outras religiões é focar só nas obras. Né? Não eu tenho que tentar ser uma boa pessoa porque eu vou me purificando através das minhas atitudes e então um dia eu vou se tornar uma pessoa num nível superior num plano espiritual superior e então sim eu vou atingir o que Deus quer de mim. Não. A palavra é bem clara. Jesus Cristo é o caminho. Ele é a verdade. Ele é a vida. Ninguém vai ao Pai se não for por Ele. É fé em Jesus. Mas nós não podemos deixar de lado das boas obras da igreja. As igrejas deveriam ser as primeiras a estar com programas sociais ajudando as pessoas. E glória a Deus porque Deus tem nos ensinado nisso. Nós temos o nosso projeto José nós temos o Tzedakah que são as ofertas de socorro mas nós podemos fazer muito mais meu irmão. Você como pessoa pode fazer muito mais. nós não podemos desvalorizar essas obras. Isso daí é honra a Deus glorifica a Deus é uma as suas boas obras é uma forma de adorar a Deus. Com o favor que você presta alguém uma ajuda que você dá para um necessitado um conselho um minuto que você investe na vida de uma pessoa você está praticando uma boa obra meu irmão isso tem peso de glória também igual a sua fé. É o que a palavra está falando vamos ver para que não fique nenhuma dúvida Tiago abre lá em Tiago 2 Tiago 2 14 enquanto você abre tem um texto que fala que a verdadeira sabedoria é comprovada pelas obras que a acompanham Jesus falou isso lá em Mateus a verdadeira sabedoria é comprovada pelas obras que a acompanham tem tanta gente que se acha conhecedor das escrituras sábio eloquente que conhece eu sim tenho a sabedoria eu sei muito bem as coisas de Deus olha os frutos dessa pessoa meu irmão você quer saber se ela realmente é um servo de Deus olha os frutos dessa pessoa vamos lá em Tiago 2 versículo 14 e Tiago vem provocando a gente meu irmão provocando no bom sentido porque ele vem com perguntas perguntas perspicazes que faz a gente pensar Tiago vem colocar umas perguntinhas que tira a gente da nossa zona de conforto olha só o que ele fala no versículo 14 ó de que adianta meus irmãos alguém dizer que tem fé se não tem obras olha só meu irmão a palavra de Deus está falando adianta alguma coisa uma pessoa diz que tem fé mas não tem obras a palavra de Deus está nos perguntando isso nessa noite vai adiantar alguma coisa e aí vem com uma segunda pergunta acaso a fé pode salvá-lo e eu pergunto para vocês acaso a fé pode salvar uma pessoa sim ou não sim pela graça sois salvos mediante a fé a resposta dessa pergunta é sim ele estava fazendo essa pergunta para nos provocar ele coloca uma dúvida aqui de que adianta uma pessoa dizer que tem fé mas não tem obras então a gente entende que ele está apresentando de uma forma negativa mas a segunda pergunta a resposta é afirmativa acaso a fé porque ele está chamando atenção para o assunto que ele vai falar a respeito de fé e de obras deixa eu fazer uma pergunta para vocês a fé pode salvar uma pessoa ele está perguntando a gente começa partindo deste fundamento sim pode salvar uma pessoa aí agora ele vai continuar vamos lá dá até vontade de ler mais né versículo 15 aí ele vem contando um caos a bíblia é muito é uma beleza da palavra de Deus porque ela ensina a gente direitinho meu irmão é só a gente querer entender olha só se um irmão ou uma irmã pensa nisso um irmão ou uma irmã aqui da igreja estiver necessitado de roupas de alimento o alimento de cada dia não é ele não quer comer caviar ele não quer comer o supérfluo ele quer comer o alimento do dia que ele não tem aí vem o versículo 16 e um de vocês disser ah vai em paz se aquece por aí se alimenta por aí até você se satisfazer sem porém lhe dar nada de que adianta isso assim também a fé por si só se não for acompanhada de obras está o que? o que está escrito aí na sua bíblia? morta meu irmão e aqui é a grande revelação dessa relação entre a fé e as obras você tem fé em Jesus você começa bem você começa crendo você é um crente fervoroso você está ali ligado com Deus a sua fé está te sustentando e você começa uma caminhada se você não começa a praticar as obras que Deus planejou para você fazer de antemão lembra que está no projeto de Deus para sua vida o que que começa a acontecer com essa fé que você tem forte ela começa a morrer meu irmão ela começa a esfriar de alguma forma no mundo espiritual as nossas boas obras são mantenedoras da nossa fé entende? as nossas as nossas boas obras de alguma forma de alguma forma edificam essa fé que a gente tem em Jesus quer um exemplo prático? meu irmão se você vai você passa a mão numa cesta básica e vai lá numa família mais carente e você vai lá e leva aquilo para aquela pessoa e não só isso você faz uma oração pela aquela pessoa e aquela pessoa te agradece você viu que você chegou na hora certa você volta de lá que jeito que você volta meu irmão? a sua fé revigorada você não volta assim? a sua fé acendeu de novo aí você entende é para isso que eu estou nessa terra agora eu entendi eu fui projetado para isso foi mesmo porque a palavra está falando você foi projetado para as boas obras de antemão de alguma forma quando a gente está buscando o bem do próximo ajudar as pessoas ter umas boas obras entenda boas obras não é não é obedecer a lei boas obras é o próximo ajudar as pessoas quando a gente pratica isso quando a gente entende isso de alguma forma essas essas atitudes estão estão alimentando a nossa fé elas estão fortalecendo a nossa fé para que a gente não esmureça e então a gente entende qual é o maior mandamento da lei qual é o maior mandamento da lei amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo está entendendo? como a gente tem que se esforçar meu irmão para ajudar as pessoas e tem tanta gente necessitada por aí às vezes a gente vive na graça de Deus às vezes a gente vive na provisão de Deus e a gente corre o risco de a gente viver no nosso mundinho achando que todo mundo vive também assim não estou falando que todos nós somos ricos mas eu creio que a provisão de Deus nos alcança todos os dias sim ou não? e até mesmo no nosso meio se alguém estiver precisando de alguma coisa aqui meu irmão a igreja está aqui para te ajudar não é? mas às vezes a gente acha que todo mundo vive essa provisão de Deus esse cuidado de Deus essa paz que você tem na sua vida nem todo mundo tem meu irmão sabia disso? a qualidade de vida que Deus dá para a gente o mundo não dá não claro que todos nós temos as nossas lutas mas no mundo é muito pior porque as pessoas tem luta e não tem onde recorrer nós temos as nossas lutas mas a gente vai para o colo do pai a gente pede oração para o irmão não é assim? e a gente vai entendendo não maior o que está em nós do que o que está no mundo nada me separa do amor de Cristo nem morte nem vida nem anjo nem principado nem coisas do presente nem do por vir não é altura nem profundidade nem qualquer outra criatura não nada pode me separar do amor de Deus mas o mundo eles não tem isso meu irmão a unção de Deus está na sua vida para você ser canal de bênção na vida das outras pessoas quem sabe Deus não está te dando um pouquinho a mais para você dividir com o seu vizinho já pensou nisso? quem sabe a prosperidade está batendo na sua porta todos os dias com um golinho a mais para você pegar e abençoar a vida de alguém e a gente vai lá e perde a oportunidade de ser canal de bênção na vida da pessoa cuidado sua fé pode estar morrendo nesse exato momento talvez sua fé possa estar na UTI nesse exato momento por falta de boas obras a fé sem obras é morta é o que a Bíblia está falando para a gente e aí continua versículo 18 estamos em Tiago 2 amém? vocês estão me acompanhando aí, né irmão? versículo 18 mas alguém vai dizer você tem fé eu tenho obras isso aqui é clássico não poderíamos dividir a igreja em dois departamentos os da fé e os das obras não, tem um povo que é da fé que eles só querem ficar lá na igreja entendendo as escrituras buscando a Deus e tentando ter mais fé a cada dia e aí não aí tem um outro departamento que é o departamento das obras aquele povo que só gosta de ir para a rua pegar o mendigo na rua e ajudar e a Bíblia está falando aqui o que? olha o que continua mostre-me a sua fé sem obras eu vou te mostrar a minha fé pelas obras Tiago está falando aqui não existe os da fé e os da obra quem tem fé tem obras ah, mas eu não tenho muito jeito meu irmão acha um jeito sempre existe uma maneira de você ser canal de bênção na vida de alguém ah, talvez você tenha vergonha meu irmão talvez você tenha vergonha pede estratégia para Deus talvez você vai chegar de mansinho e deixar lá na porta dele tocar a campainha e sair correndo essa obra é maior ainda porque a sua mão direita não está vendo o que a esquerda está fazendo você sabe que aquela família precisa mas você fica meio constrangido ah, mas não sei como é que eles vão receber eles vão achar que eu estou achando que eles são pobres né meu irmão vai lá e abençoa no secreto coloca por debaixo da porta abre o portão coloca dentro do quintal e fecha ou talvez você tenha esse dom de socorro de conselho de abençoar deixe então esse dom florescer na sua vida meu irmão Deus te projetou foi para isso não existe os da fé e os da obra quem tem fé de verdade tem obras o certo é fé e obras entenda isso você tem que levar isso para a sua casa o certo é termos fé e termos obras na nossa vida é o que a palavra de Deus está ensinando e aí aí como eu falei que Tiago vem para provocar a gente aí ele vem agora para o nocaute versículo 19 olha só ainda bem que é a palavra que está falando meu irmão porque é pesado você crê que existe só um Deus quem crê que só existe um Deus aqui eu creio também essa paulada em mim também muito bem até os demônios creem e tremem meu irmão essa é pesada porque às vezes a gente acha não eu tenho fé em Deus eu sou uma pessoa que foi justificada eu sou salvo eu sou um salvo eu tenho fé parabéns até os demônios creem que Deus existe e eles têm um medo da nada de Jesus eles têm medo eles tremem de medo e quantos crentes creem em Deus que existe só um Deus mas não tem temor não é verdade falta o temor vocês lembram quando os demônios Jesus chegava no lugar os demônios se agitavam de medo Jesus ainda não é chegada a sua hora por que você veio aqui nos atormentar tinham medo de Jesus porque sabiam que ali havia poder não adianta só crer meu irmão porque crer até os demônios creem está escrito aí na sua bíblia até os demônios creem em Deus eles creem que Deus existe eles não aceitam Jesus como salvador mas acreditar que Deus existe é como se nós foséssemos né fosse perguntar mas os demônios creem eles vão falar ou se a gente crê a gente apanha dele todo dia quando ele entra em cena acaba com nossos planos a gente crê sim que ele existe só fé não basta Deus te projetou para mais só fé não se contente só com fé Deus te projetou para muito mais não existe alegria maior nessa terra do que você ser instrumento de Deus para ajudar alguém meu irmão quem já teve essa oportunidade de ser instrumento de Deus para ajudar alguém glória a Deus a maioria né que benção fala a alegria que vem no coração da gente quando a gente é usado por Deus é demais meu irmão poxa eu falo assim dinheiro no mundo nenhum dinheiro no mundo compraria aquele momento eu não trocaria aquele momento por nada de ter sido canal de benção chegar na hora H sabe quando você chega com a provisão na hora que a pessoa está precisando e a pessoa então glorifica a Deus porque a palavra de Deus fala que os homens olham a luz de Deus que está na nossa vida e glorificam a Deus glória a Deus Deus te mandou aqui você foi enviado por Deus para me ajudar eu estava precisando meu irmão você vai para casa pisando nas nuvens você vai com vontade de fazer de novo vou procurar mais alguém que está precisando tem mais alguém que eu tenho que ajudar porque é demais é tremendo e muitas vezes a gente vai vivendo o nosso mundinho vivendo as nossas lutas meu irmão achando que só a gente tem problema e a gente vai se fechando para isso a gente vai se blindando para essas coisas nesse exato momento reflita você não poderia ajudar alguém o que você tem não precisa vir um super salário não precisa vir um super negócio que vai sobrar aquele dinheiro com o que você tem agora você poderia ser canal de bênção na vida de alguém pensa aí sim ou não sim às vezes você vai talvez você mas é tão pouco meu irmão lembra da viúva que só deu as moedinhas ela deu mais que todo mundo ah mas será que vai ajudar de alguma forma meu irmão deixa Deus agir através da sua vida nesse exato momento Deus já está preparando pessoas para você esse canal de bênção pessoas que estão precisando talvez nesse exato momento tem gente orando Deus manda alguém para me ajudar Deus fala comigo se o senhor existe mesmo Deus me ajuda aí vai lá um servo de Deus e bate na porta pouco pouco Deus me mandou aqui aleluia aí a pessoa não vai glorificar Deus Deus existe mesmo Deus mandou alguém aqui na minha porta para me ajudar e muitas vezes meu irmão é muito é a alegria da pessoa não é nem não é nem pelo bem material que ela recebe mas porque ela entende que Deus está cuidando dela ela entende que Deus está olhando para ela ela não é mais uma multidão a todo momento a ponto de Deus mobilizar uma outra pessoa que não sabia de nada e levar para encontrar com ela lá para falar Deus me mandou aqui para te ajudar de alguma forma entende? não é isso só o evangelho não é isso só eu sei mas é isso também e muitas vezes a gente como igreja de Cristo a gente se esquece e fica tão focado nas outras nas outras nos outros pontos do evangelho que são fundamentais a fé em Cristo né é fundamental mas as boas obras tem que acompanhar a vida da igreja que bênção que foi aquela entrega das cestas básicas nesse projeto que foi né para a Borba mais de 200 cestas básicas entregues para aquelas famílias e as famílias falando olha fazia muito tempo que ninguém vinha aqui trazendo nenhuma ajuda governo não vinha ONG não vinha prefeitura não vinha político não vinha ninguém vinha mas apareceu um povo doido aqui nesses barcos aí trazendo cesta básica para a gente glória a Deus aí meu irmão aí você vai pregar e você faz o apelo e as pessoas aceitam Jesus por quê? porque você não foi ali para empurrar um evangelho igual lá abaixo na vida daquela pessoa mas você exerceu amor meu irmão se uma cesta básica que eu dar para alguém fazer com que aquela pessoa se volte para Jesus eu quero em nome de Jesus ter um som para dar 10 cestas básicas 20 cestas básicas que Deus me dê essa prosperidade não é só isso mas é isso também amém? e aí vem o versículo 20 a Bíblia vai falar insensato mas existem sinônimos para o nosso dia a dia insensato é uma palavra do antigo insensato é uma pessoa que não pensa muito bem que não tem muito juízo no seu linguajar aí que palavra você colocaria aí insensato quer certificar-se de que a fé sem obras é inútil não foi Abraão nosso antepassado justificado por obras quando ofereceu o seu filho Isaac sobre o altar então podemos ver que tanto a fé como as suas obras estavam atuando juntas e a fé foi aperfeiçoada pelas obras cumpriu-se assim a escritura que diz Abraão creu em Deus e isso lhe foi creditado como justiça e ele foi chamado amigo de Deus então nós vemos que uma pessoa é justificada pelas obras e não só pela fé aí a gente vai encerrar aqui nós somos salvos pela fé mas somos justificados pelas obras Abraão creu em Deus Abraão é o pai da fé sim ou não? você já aprendeu isso Abraão é o pai da fé mas como é que a gente sabe que Abraão é o pai da fé? pelas obras dele porque ele tinha tanta fé que ele demonstrou entregando o seu próprio filho como sacrifício o filho da promessa o filho que ele esperou por tanto tempo então aquela atitude de Abraão demonstrou que ele realmente era um homem de fé as suas obras vão demonstrar que realmente existe fé na sua vida porque como eu falei a fé ninguém vê mas as suas obras são o termômetro da sua fé aí vai um homem de fé porque olha a atitude dele aí vai uma mulher de fé porque olha a conduta olha a forma como ela trata as pessoas essa sim é uma mulher de Deus esse sim é um homem de Deus e a palavra fala lá em Hebreus ainda que Abraão cria que Deus poderia trazer Isaac dos mortos sabia disso? ele estava entregando eu creio meu irmão que não foi uma atitude deliberada facinha para Abraão quem é pai aqui sabe quem é pai e mãe aqui sabe entregar seu filho em sacrifício você imagina os conflitos internos que Abraão viveu naquele trajeto até o alto daquele morro o momento em que ele está preparando aquele altar e aí vem o Isaac e fala pai eu estou vendo a lenha estou vendo o altar o senhor trouxe até o isqueiro o fogo mas cadê a oferta? e aí Abraão vira para ele e fala Deus proverá filho Deus proverá Abraão é o pai da fé por causa disso meu irmão ele cria em Deus e as atitudes dele as obras dele demonstravam toda essa fé que ele tinha o poder que ele tinha na mão dele porque a fé é algo muito poderoso na sua vida a fé move montanhas a Bíblia fala meu irmão mas a fé só está viva no nosso coração se realmente a gente as nossas atitudes as nossas obras estiverem mantendo essa fé acesa e a fé também para a gente concluir gostaria de chamar o ministério a fé garante salvação mas as obras garantem galardão sabia disso? aqui como falou você viu que o texto falou que isso lhe foi Abraão creu em Deus e isso lhe foi creditado como justiça meu irmão caiu na conta celestial de Abraão Abraão creu dessa vez? creu Deus eu falei para ele sair da terra dele da parentela dele ele foi? foi coloca na conta dele aí crédito agora não agora Abraão está andando na terra olha eu prometi para ele que eu vou dar um filho para ele ele creu? creu então coloca mais aí na conta dele está sendo creditado na conta dele agora eu pedi para ele entregar o próprio filho dele ele creu e obedeceu? creu e obedeceu acredita na conta de Abraão aí bota na conta de Abraão aí meu irmão existe uma conta no céu a qual pode ser creditada justiça na sua vida Abraão creu em Deus e isso lhe foi creditado como justiça que essa palavra venha sobre você e mim que nós possamos crer em Deus e isso está sendo creditado como justiça para nós no céu vamos levantar? Amém? 2 Coríntios não precisa abrir mas olha o que 2 Coríntios 5 10 fala pois todos nós talvez você ache que você não mas está falando que todos nós isso inclui você isso inclui você todos nós inclui você então pensa que você todos nós devemos comparecer perante o tribunal de Cristo para que cada um receba de acordo com a fé não de acordo com as obras praticadas por meio do corpo por meio do corpo quer sejam boas quer sejam mais entenda isso aqui esse tribunal de Cristo aqui não é um tribunal de salvação porque a palavra fala que quem crê em Deus foi da morte para a vida não entra em juízo mas passou da morte para a vida esse tribunal de Cristo aqui é para provar suas obras ela pode ser palha ela pode ser madeira ela pode ser prata ela pode ser ouro não sei como é que vai ser lá no céu meu irmão mas um dia estaremos só eu e Jesus você não vai estar lá na minha vez não talvez você vai estar na fila na minha frente ou atrás de mim né só esperando a sua vez mas um dia eu estou lá diante de Jesus o apóstolo não vai estar lá meus pais não estarão lá minha esposa não e Jesus vai pegar o livro da minha vida e vai começar ali deixa eu ver aqui Marcelo senta aí Marcelo fica tranquilo e começar a examinar as minhas obras são boas ou são más que naquele dia tem um monte de crédito na minha conta lá ah Marcelo fica tranquilo sua conta está recheada foi acreditado aqui um monte de coisa boa para você vamos adorar a Deus e vai pensando nisso vai meditando nisso amém e vai vamos lá